Com muita satisfação que o prefeito Arthur, o vice-presidente, juntamente com a Câmara Municipal, vem apresentar à população de Rio Lugava mais um avanço dessa gestão, graças às emendas de nossos deputados, nos contemplados com a viatura equipada para proporcionar boas condições de trabalho com os nossos policiais para a melhoria da segurança de nossa cidade. É com muita satisfação que o prefeito Arthur, o vice-presidente, juntamente com a Câmara Municipal, vem apresentar à população de Rio Lugava mais um avanço dessa gestão, graças ao governo e às emendas de nossos deputados, nos contemplados com uma moderna viatura equipada para o Rio Nacional, com uma melhor ação e boas condições de trabalho com os nossos policiais, e com uma melhor ação e pressa para os moradores que mudaram.